Música Nós começamos esse ano com esse tema de todo o coração E é uma ordem central de Deus Que pretende fazer com que a gente lastreie toda a nossa vida Em cima desse principal mandamento Se você vai lá em Marcos capítulo 16 Você vai ver que Jesus fala que O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Então nós fizemos duas palavras Eu fiz uma, depois o pastor Gustavo fez outra Daí tivemos o pastor Valdir a semana passada Mas eu quero continuar com essa série de palavras sobre o amor Porque é efetivamente a base do cristão E é uma luta difícil É uma coisa que a gente precisa estar todo instante com as antenas ligadas Porque amar incondicional com amor ágape é um desafio Mas preste atenção Que não se trata de uma sugestão de Deus Trata-se de um mandamento Portanto amar é um imperativo Não é uma decisão Existem muitas coisas na Bíblia Que você lê em provérbios por exemplo Isso é sugestão Isso é sugestão Você quer viver melhor Você gasta menos Você curte mais a vida Você não se escraviza em cima do trabalho E etc São opções que a Bíblia oferece Mas amar é uma ordem É um mandamento Jesus manda a gente amar em muitas situações da Bíblia A palavra amar está em mais de 440 vezes escrito na Bíblia E isso me faz lembrar Que desobedecer portanto esse mandamento É um pecado E as vezes nós não entendemos Porque nós viemos aqui na igreja Adoramos a Deus Levantamos nossas mãos Gritamos Glória a Deus Deus seja louvado Nós realmente temos um coração de adoradores Antes disso temos um coração grato Temos um coração de amor Para com Deus Mas quando chega na hora de nós amar o próximo A coisa pega Agora como fazer Que esse tema da igreja Que a gente desafiou toda a comunidade Toda a igreja A vivenciá-lo Durante esse ano de 2017 Que é fazer tudo de todo o coração Como fazer isso sem amar de todo o coração É impossível Hoje eu quero dar então prosseguimento Para que eu e você vamos Encharcando o nosso coração Encharcando a nossa mente Vamos Semeando na nossa mente Na nosso coração São conceitos Princípios Mandamentos Estatutos bíblicos Que realmente sedimentem Nas nossas atitudes Ou seja Sedimentem nas nossas escolhas A palavra amor Quero começar por Romanos 8 Romanos 8 28 a 29 Fala assim Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus A gente sempre ouve falar isso Como uma mãe vai aceitar isso Quando seu filho está doente na cama Né? Mas a palavra fala isso Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Observe que Paulo faz uma vírgula E fala Daqueles que são chamados Aí nessa versão está escrito Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Então há que entender Todas as coisas contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Que foram chamados De acordo com os seus propósitos Então há propósitos Atrás de tudo isso Por quanto Aos que de antemão Conheceu Também os predestinou Para serem conforme A imagem De seu filho Portanto Você que veio Essa noite Nesta igreja Você é convidado A refletir A imagem De Jesus Cristo De Nazaré Na sua atitude De amor ao próximo Fala assim Por quanto Aos que de antemão Conheceu Você não tem Na RA Essa versão Por quanto Ou na ANVI Não anotei Aqui Do semana Também os predestinou Para serem conformes A imagem De seu filho Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos Irmãos Afim de que ele seja O primogênito Ou seja Jesus A nossa luz O irmão maior O primeiro Entre todos os irmãos Nos ensinando A amar Agora Reflita comigo Fiquei pensando Nesse texto Esse texto Fala de amor Fala de sermos Como Jesus E eu fiquei pensando Como Posso Ser Conforme A imagem De Jesus Como Eu posso Tomar parte Da sua Natureza Divina Como Não viver Uma vida Inoperante No evangelho Porque se você Fala em amor Você fala em operação Você fala em ação Em ativismo Espiritual Você não fala De religiosidade Como Deixar de ser Ocioso No cristianismo Ou seja Vem para o culto No domingo Na segunda-feira Tem um outro comportamento E pronto Como Como Sair do inativo E passar A ser ativo Como cristão Quero ser Produtivo Ou improdutivo Que crente Eu quero ser Que cristão Eu quero ser Que ser humano Eu quero ser Eu quero ser Cego Ou ter uma visão Clara De onde estou E onde quero chegar Como fazer isso tudo Eu quero Me lembrar Das coisas Que eu aprendi Ou eu vou Deixar para o passado Que eu aprendi E vou ter Meu comportamento Sanguíneo Almático Carnal Como eu vou Fazer isso Muito bem Se você Reconhece Que Deus Te chamou Deus Te escolheu Deus Revelou Para você Você recebeu Jesus No coração Você decidiu Seguir A Cristo Como teu Senhor Como teu Remidor Como teu Redentor Você vem A igreja Você Adora Ele Como você vai Fazer para Praticar Tudo isso Parece Difícil Não é Mas Jesus Ensina Que não é Jesus Ensina Que o evangelho É muito Simples Diga comigo Precisa Não Vamos falar mais alto Diga Precisa Amar O evangelho Irmãos É amor O evangelho É amor Por isso Deus colocou Lá em 1 João 4.8 Eu até já li Aqui esses dias Que quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus É amor Todas essas Dificuldades Que eu citei E outras tantas Que eu podia ficar Aqui cansativamente Citando Só vão ser Vencidas Por mim E por você Nós vamos Superar Todas essas Coisas A perseverança O domínio próprio Todas essas Coisas Quando nós Tivermos Efetivamente A decisão A decisão Do amor Que preste atenção Amor É uma decisão Diga comigo Amor Amor É uma decisão Então eu e você Precisamos decidir A todo momento Rechear o nosso bolo Com amor Eu acho que o melhor Que rechear É passar o merengue Você faz o bolo Da sua vida E você vai passar O merengue Todas as Coisas Tem que ser Que nem eu falei Outro dia Que a trufa De um morango Você passa o chocolate E roda o morango Sempre tem que ter O amor Como Meta Como princípio O amor Ajuda você A combater A ociosidade O amor Ajuda você A combater A terminar Com a inoperência No evangelho Sabe por que Que a gente fica Olhando o evangelho E fala Trabalhar é para os outros Ser generoso É para os outros Dizimar é para os outros Fazer que nem Meu amigo Neil Barreto Fala Se você não dizima E você vem na igreja Você é ladrão Ele fala bem assim Ele é louco mesmo Sabe Como sermos Cada vez melhores Como decretar O fim Da cegueira espiritual Como extinguir O pecado Das nossas vidas Como gerar Em nosso coração O que Deus espera De cada um de nós Deus chamou você Deus escolheu você Eu fiquei pensando O que eu vou dar De nome Para essa palavra Porque logo depois Eles me ligam Na segunda-feira E falam Pastor Como é que é o nome Da palavra Para nós pôr na internet Lá no YouTube Da igreja No canal da igreja E eu falei lá Chamados para amar Eu e você Fomos chamados Para amar Bah pastor Mas eu estou passando Por uma crise De depressão Chamado para amar Estou passando Por uma crise financeira Chamado para amar Essa é a situação Romanos 12 2, 9 Fala assim Não vivam Como vivem As pessoas deste mundo Mas deixem Que Deus o transforme Por meio De uma completa mudança Na mente de vocês Assim vocês conhecerão A vontade de Deus Isto é Aquilo que é bom Perfeito e agradável A Ele E sabe o que é bom Perfeito e agradável A Ele Quando você está amando O próximo Você está amando A criatura que Ele fez Você está amando O ser que Ele fez Se é rico Se é pobre Se é limpo Se cheira mal Não cheira mal O problema é seu O problema é meu O problema é nosso Para Deus importa Que você ame O próximo Já no verso 9 Desse mesmo capítulo De Romanos 12 Fala assim Que é o capítulo do amor Eu quero sugerir para você Não vou colocar ele inteiro aqui Porque senão você vai ficar Muito cansado De esperar que eu lê tudo isso Mas leia em casa Romanos 12 Leia em casa Eu vejo que algumas pessoas Estão sabiamente anotando São aquelas pessoas Que 48 horas depois Já estão colocando em prática O que houve na igreja E por isso tem suas vidas Transformadas Como estava aqui Não vivo Como vivem as pessoas Desse mundo Que ouvem Entra por um ouvido E sai por outro E não muda nada Não Paulo está dizendo Mas deixem que Deus Os transforme Por meio de uma completa Mudança da mente De vocês Assim Vocês conhecerão A vontade de Deus E lá no verso 9 Ele fala Que o amor de vocês Não seja fingido Que odeiem o mal E sigam o que é bom Amem uns aos outros Com amor de irmãos Em Cristo Em Cristo E se esforcem Para tratar Uns aos outros Com respeito É preciso se esforçar Então eu estou falando De um desafio Que é uma decisão E que exige esforço Vamos entender isso O capítulo 12 De Romanos É a essência Da interpretação Que Paulo O apóstolo Depois de ter tido A revelação De Jesus Para ele Fez Do principal Mandamento Bíblico Que é o amor De Deus E ao próximo Paulo transmite No capítulo 12 De Romanos Portanto Irmãos Vamos primeiro Antes de nós continuar Saindo dessa introdução Entender uma coisa Sem amor Não há cristianismo Diga isso comigo Sem amor Sem amor Não há cristianismo Não há Diga mais Se eu não amar Se eu não amar Eu não sou cristão Hum Agora pegou Se você não ama Se você não consegue Ter generosidade Com paciência Se você não consegue Ter misericórdia Ter compaixão O que é ter compaixão? Compaixão Não é esperar Olhar do lado E ter pena Ter dó Eu não estou pedindo Para você ter pena De ninguém Compaixão Irmãos Presta atenção Essa palavra Tem uma raiz Grega Que significa Colocar-se No lugar Compaixão É se colocar No lugar Alguém sofreu Um acidente Você vê a pessoa Passar por uma miséria Estação difícil Quando eu vou Quando eu vou no hospital Eu tenho ido Mais constantemente Agora E eu fico vendo lá Eu fico me imaginando Eu naquela cama Com a perna quebrada Como estamos encontrando Agora voltou para o hospital Aquele irmão Tudo infeccionado Eu fico imaginando A pessoa internada A mãe sofrendo Com as agressões Do filho Eu me coloco no lugar E fico sofrendo Com isso Porque antes Eu não tinha Essa interpretação Fala não Tá bom Eu tenho pena dela Que pena que me dá Que dó Não Não é isso não Compaixão É se colocar No lugar Da pessoa Sabe Pedro Tem um processo Que ele explica Para a gente Que eu gosto muito De ler Estudar E estava dizendo Hoje de manhã Para a pastora Que eu fiquei Essa semana Estudando isso Pedro sabia Que ia morrer Já estava idoso Quando 65 anos Depois de Cristo Quando ele foi chamado Pescador Ele já devia ter lá Seus 30 Então ele já estava lá Com 90 e poucos anos A morte se aproximava De Pedro E ele escreve A segunda carta De Pedro Escreve a segunda carta E ele então Começa a dizer Para os cristãos Olha Prestem atenção Eu quero deixar Para vocês Uma instrução Porque depois Que eu vou Eu não vou poder mais Estar com vocês E eu não quero Que vocês se percam Porque vocês foram Chamados para amar E na segunda carta De Pedro Ele enfatiza isso De uma forma Que ele vai dizendo assim Vocês precisam ter Certas qualidades E todas elas Regadas Adubadas Fertilizadas Cobertas pelo amor Então você vai ver Por exemplo O seguinte Deixa eu ler aqui Para você 1 Pedro Capítulo 1 Verso 3 E em diante O poder de Deus Nos tem dado Tudo o que precisamos Para viver Uma vida Que agrada A ele Deus Por meio Do conhecimento Que temos Daquele Que nos chamou Para tomar Parte Na sua própria Glória e bondade Do conhecimento Que nós temos De Jesus Jesus te chamou Você já tem Um conhecimento Dele E ele te convida Para tomar Parte Na glória Dele Aqui na terra Como irmão Nosso primogênito Ser luz Desse modo Ele tem Nos dado As maravilhosas E preciosos Dons Que prometeu Ele fez Ele fez isso Para que Por meio Desses dons Nós Escapássemos Da imoralidade Que os maus Desejos Trouxeram A este mundo E pudéssemos Tomar parte Na sua Natureza Divina Então Paulo Nesse capítulo Vai ensinando Como você pode Tomar parte Na natureza Divina E leva a gente A entender Que se não tiver O amor Não existe Parte Na natureza Divina E aí ele pega No verso 5 Ele começa a dizer Qual é a sequência Ele fala Por isso mesmo Façam todo o possível Para juntar Bondade A fé Que vocês têm Peguem a fé Coloquem aí em cima Bondade Pronto Peguem a fé Coloquem bondade Aí ele continua dizendo A bondade Que está aqui Juntem O conhecimento Ao conhecimento Que está aqui Juntem O domínio próprio Ao domínio próprio Juntem Juntem A perseverança E a perseverança A devoção Olha só Vamos mais para cá Aqui Se não Acabia aqui Tá Paulo vai dizendo isso Nós vamos entender Isso aqui Tá A devoção A essa devoção Juntem A amizade 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 cristã E amizade cristã Reguem tudo isso Me permita Sem querer Fazer sujeira Aqui Reguem tudo isso Com amor Põe amor em tudo Vamos pensar um pouco Mais profundo isso Ele está dizendo Você tem fé Muito bem Então você tem fé Coloca aqui a fé Acrescente Junte Associe A sua fé A virtude Fé Eu preciso definir Para você o que é Não Todos nós Que estamos aqui Temos um pouco De fé Senão nós Viríamos aqui Agora O que é virtude? Primeiro É caráter Então pegue sua fé Junte caráter Junte bondade Junte misericórdia Junte compaixão Isso é virtude A isso Junte Conhecimento Quem vem na igreja Sabe que eu insisto Muito com os irmãos Da igreja Leia a palavra Leia a palavra Leia a palavra Quem veio no sermão Do pastor Valdir Semana passada Escutou que ele falou Que era tudo muito bonito Que a Tsunamita Tinha um quarto E que ele fez Uma figura de linguagem Que o quarto Deveria ser o nosso coração E ele instruiu Que tinha que ter Uma mesa Que tinha que ter A cadeira Para Jesus sentar Tinha que ter a cama Para a gente colocar em cima O pedido de milagre Mas tinha que ter A lamparina Que é a palavra Tinha que ter A luz da palavra Irmãos Então Pedro Vai morrer Ele fala Escute Pegue a sua fé Coloque virtude nisso Coloque conhecimento Que é o entendimento espiritual Que vem através da palavra Senão você não vai ter entendimento Quando acontecer as coisas O que você vai fazer? Você vai achar Que Deus é injusto com você Mas Deus Está tentando te instruir Está tentando te manter Matriculado Na escola do amor Deus não quer que se cancele Está cheio de crente Trancando a matrícula Da escola do amor E saindo para o mundo Deus não quer que se tranque A matrícula Eu falei essa semana No jejum lá Não tranque a matrícula Da escola do amor Continua aceitando As regras Do Senhor Aí Veja bem Coloque nisso O domínio próprio O que é o domínio próprio? É a disciplina vigilante É a temperança É o equilíbrio Aí você fala assim Mas como é que eu consigo isso? Fale comigo bem alto Diga assim Eu consigo Com oração Irmão Temperança É fruto de oração Oração Deus não precisa Da tua oração Quem precisa da oração Somos nós crentes Nós é que temos que orar E dizer obrigado Deus Hoje manhã eu ia caminhar Ia pôr o fome do ouvido Peguei achei uma ministração lá Falei vou pôr aqui no bolso Eu falei não Eu vou fazer uma caminhada De gratidão E por diversas vezes Durante a caminhada Eu quero confessar para você Eu estava caminhando Caminhando Eu ia dizendo Obrigado Deus Obrigado por isso Obrigado por aquilo E fui auscultando O meu coração Lembrando de todas as coisas Que eu tenho As coisas que Deus tem me dado Da alegria Que ele tem colocado No meu coração Nossa semana Foi tremenda para mim E eu queria Quando eu vi Eu já estava pedindo Eu já inverti E eu estava Deus Tem misericórdia de mim E aí eu parava Sabe eu Não Eu não vim aqui Para pedir senhor Eu vim aqui Só para agradecer E por incrível que pareça Uma hora e meia Irmãos Eu consegui agradecer Mas tive que me policiar Muito Porque a gente pensa Que oração É só pedir Oração também Agradecer E mais Eu desafio você Essa semana Passar a semana inteira Sem pedir nada Só agradecer Só agradecer Hum Então Pedro está No fim da vida Ele fala Tem a temperança Aí depois ele fala Olha Você precisa ter Perseverança Que é o que? É a paciência Entusiasmada É a paciência Eu preciso Perseverar Apesar de Porque Deus Vai me dar As coisas No tempo Dele Por que? Porque ele Sabendo De todas as coisas Um Deus Onisciente Onipresente Onipotente Ele sabe Que se ele Me der agora Eu tenho Certeza Que para alguns Aqui Se ele tivesse Dado um milhão De dólares No ano passado Eles não Estariam aqui Não é verdade? Faturei Dois milhões Três milhões De reais De um milhão De dólares Três vírgula Dois milhões Três vírgula Três Não vou Estar lá Mas Deus Tem o jeito Dele Trabalhar Nossas vidas Porque dinheiro Para Deus Não é importante É importante Para as pessoas Que estão fazendo Fanatismo Com isso É importante Para quem está Logrando os crentes Com dinheiro Isso é importante Para eles Mas não para Deus Para Deus Importante É o teu coração É só o teu coração Que ele quer Só o teu coração Então Pedro está ensinando Isso Tem a paciência Aí depois Pedro fala assim Tenha piedade Tenha piedade O que é piedade? Piedade é fervor É você levantar É você levantar de manhã E antes de qualquer coisa Dizer Obrigado Deus Que passei uma noite Quero te adorar Aqui nessa manhã É fervor É devoção a Deus É participar Dos momentos de oração Olha sexta-feira Tarde a pastora Tem que ter fraternidade O que é fraternidade? É amizade cristã É começar a repartir um pouco É ouvir as pessoas É compartilhar É ter compatibilidade Essas semanas falavam Com uma pessoa E falavam assim Olha Deus muda a vida da gente Para que a gente aprenda A ter compatibilidade Na congregação É importante Você saber abraçar Você saber conversar Você saber ouvir Enfim Você ter uma amizade calorosa Com as pessoas A palavra fala Que amigo Amigo é melhor que o irmão E tudo isso Eu não vou molhar tudo de novo Aqui Senão daí vai vir mais papel De lá Muito obrigado Por trazer Tudo isso Regado pelo amor É isso que Pedro Está falando Pedro está falando Amor generoso Então você pode ter fé Claro que sim Precisa ter fé Mas com amor Você pode ter virtudes Como bondade Bom caráter Com amor Você tem que ter conhecimento Sim Mas com amor Porque está cheio de gente Irmãos Eu conheço teólogos Profundos Que não amam Que não amam Não adianta Não adianta o cara Ser um cientista Da Bíblia Conhecer profundamente Dizer a Bíblia De cor Leu a Bíblia Eu conheci uma pessoa Que leu nove vezes A Bíblia inteira Talvez seja um dos mais Antipáticos Pessoas que eu já conheci Na minha vida Eu estava me convertendo Daí me contaram Que o cara Conhecia Ele trabalhava de financeiro Numa empresa Que vendia coletadeiras E como eu mexia nessa área Fui lá conversar com ele Nossa O cara pensava Que ele estava Porque ele tinha lido Nove vezes a Bíblia Tinha feito curto de teologia O cara pensava Que era Não adianta nada Irmão Não adianta nada Você conhecer profundamente É importante o conhecimento Como está escrito aqui Mas com generosidade Persevere Tenha piedade Tenha fraternidade E amor Em João 13 34 35 Jesus falou isso Eu lhes dou Esse novo mandamento Amem os aos outros Assim como eu os amei Amem também Os aos outros Se tiverem amor Uns pelos outros Todos saberão Que vocês são meus Discípulos Então eu pensei Até eu falei Segue Veio na minha cabeça Vou fazer um Um crachazinho Para cada irmão Eu vou distribuir Na saída da igreja Escrito assim Eu sou cristão Por isso eu amo Depois falei Não Não vou fazer isso Presta atenção Se tiverem amor Uns pelos outros Todos saberão Que vocês são meus discípulos Então como é que você sabe Se uma pessoa É discípulo de Jesus Se ele ama Se ele ama Se ele ama Se ele ama Então vamos acabar Com toda essa retórica De eu me converti Faz 20 anos Não precisa falar Vamos acabar Com essa retórica De que eu vou na igreja Caso não ler Eu vou na igreja Não sei o que Não Não precisa falar As suas atitudes De amor São assinatura São o seu Crachá De cristão Misericórdia Portanto O amor É o merengue Do bolo O amor É a cobertura Da torta É a água Que eu encharquei Aqui Todas essas características Vou guardar aqui Né O amor É o chocolate Que envolve O morango Da trufa Né Pra você entender bem O amor É a cobertura doce De qualquer comprimido Você vai tomar Neusaldina Fazer uma propaganda Neusaldina Hoje eu vi alguém Tomando lá em casa Neusaldina Então Eu observei Ela tem uma cobertura Colorida assim Que é pra ficar docinho Né Você vai morder Fica amargo O amor É a tinta Que dá cor E brilha na construção Você constrói uma casa Agora vocês viram Nós pintamos essa igreja Por fora aqui Dá uma colorida Diferente O amor É o tempero Que vai em toda comida Já comeu uma comida Insólita Sem tempero Não tem graça Né Então o amor É indispensável Em qualquer situação Diga comigo O amor É indispensável Em qualquer Situação Está decretado Portanto Portanto irmãos Que nós não temos Direito De ser egoístas Nós não temos Direito De ser soberbos Nós não temos Direito De ser orgulhosos Nós não temos Direito Porque isso aí É tudo Contraponto Do amor Sem amor A vida É tórrida Sem essas Qualidades Contaminadas Pelo amor Encharcadas Pelo amor Envolvidas Pelo amor Nós não vamos Poder distinguir O que é certo E o que é errado Irmãos Sem amor Como logomarca Da nossa vida Como razão De viver Como bandeira Da luta Com maior identidade Nós vamos Ser inoperantes Agora com amor Nós vamos Ser comprometidos Então nós vamos Ser inoperantes Ou comprometidos Você que escolhe Quer ver? Vem aqui Vem aqui dois Vem cá Faz favor Solta teu violão Vem aqui Vamos fazer uma figura De linguagem Para nós entender bem Aqui Depois eu enxugo Melhor aqui Fique aqui Você fica mais para lá E você para cá Então você fica Do meu lado de cá Melhor assim Então assim Esse lado É o lado sem amor E esse lado É o lado com amor Mais pertinho de mim Esse lado aqui É o lado com amor Então Sem amor O crente fica ocioso Não está nem aí Com os outros Tem um chamado Para servir Ele não serve Tem um chamado Para orar por alguém Ele ora Mas ora da boca Para fora Não está nem aí Se vai ser atendido Se a pessoa vai ser curada Ou não Porque ele não tem amor Ele é ocioso Agora Com amor Ele vai ser prestativo Eis-me aqui Eis-me aqui Conte comigo O que é para fazer, pastor? É para orar no monte? Vou orar no monte É para ir orar na... Vou orar Onde é que tem que visitar alguém? Vou visitar Tem que ajudar a fazer uma mudança? Vou ajudar Tem que ajudar a limpar? Vou ajudar Não tem problema É prestativo Sem amor A pessoa fica inativa Enquanto que com amor É dinâmico Para todo o tempo Opa Quero ajudar Porque eu amo Deixa eu continuar aqui Eu até notei aqui Sem amor A gente fica estéreo A gente não reproduz Porque a gente é mau testemunho A gente não tem a bandeira de Cristo A gente não pode ser usado Como identidade Agora com amor A gente fica fértil As pessoas querem ser como a gente é Com amor As pessoas falam assim Hum... Eu quero ser que nem esse rapaz Eu quero ser que nem essa senhora Puxa, que lindo É com amor Entendeu? E assim vai Vamos pensar assim Sem amor É infrutífero Com amor É frutífero Olha que interessante Sem amor A pessoa não tem coragem De abrir os olhos Para olhar para o lado Ele só olha para o próprio umbigo Ele é egoísta Então ele é cego Sem amor É cego Agora Com amor Torna-se uma pessoa sensata Uma pessoa que tem visão Uma pessoa que Enxerga longe Uma pessoa que consegue Detectar as necessidades Do próximo Percebe isso? Com amor Eu sou imediatista Sem amor, perdão Eu sou imediatista Com amor eu sou profundo Sem amor Eu sou um almático Eu sou carnal Eu reajo Eu reajo o tempo todo Agressivamente Com amor A minha reação vai ser De ajuda De amparo De misericórdia Sem amor Eu me torno uma pessoa Esquecido das obras Que Deus fez na minha vida Eu esqueço Que quando eu passei Uma necessidade Deus estendeu a mão Eu me esqueço Que eu já estou com o corpo feito E só estou aqui Por pura misericórdia Porque quem de nós Pode acrescentar Quinze minutos Em nossas vidas Ninguém Mas eu esqueço isso Eu esqueço do Criador Com amor Eu sou todo gratidão Eu consigo orar Uma hora e meia Só dizendo obrigado Eu sou todo gratidão Obrigado Pode sentar lá Deixei por último Talvez o mais importante Sem amor Não há arrependimento Não há quebrantamento Sem amor Você consegue necrosar O pecado dentro de você Você convive tranquilamente com ele Você trai Você é falso Com amor Não Com amor Você é quebrantado Levanta a tua mão direita Comigo e diga Deus Encharca-me com o teu amor Pode preparar aí Encharca-me com o teu amor Diga assim comigo Amor Não é um dom Amor É uma decisão Diga amor Não é um dom Amor É um ato de obediência Fique de fé Faz favor E enquanto eles preparem Eu quero ler pra você A canção do amor Que Paulo fez Você já está cansado de ouvir Mas eu quero coroar Esse sermão Terminar ele Terminar esse sermão Pra que você entenda Que o amor Tudo pode O amor Quebra barreiras O amor Destrói Situações O amor Interrompe Brigas O amor Interrompe Desastres Familiares O amor Tem a capacidade De transformar Todas as coisas E Paulo escreveu isso E disse Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor Eu serei como o sino Que ressoa Ou como o prato Que retine Ainda que eu tenha O dom de profecia E saiba todos os mistérios E tenha todo o conhecimento Do mundo E tenha uma fé Capaz de mover montanhas Se não tiver amor Nada serei Paulo continua dizendo O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Ora O amor não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente E não guarda rancor Presta atenção Vou repetir É importante Me perdoe Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente E não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca perece Mas as profecias Desaparecerão As línguas cessarão O conhecimento passará E na canção de Paulo Ele continua dizendo Pois em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito O que é imperfeito Desaparecerá Quando eu era menino Falava como menino Pensava como menino Rassucinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino Agora pois Vemos apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas então veremos Deus face a face Agora conheço em parte E então conhecerei plenamente Da mesma forma que estou plenamente conhecendo Assim Paulo termina a canção dele De 1 Coríntios 13 De 1 a 13 Ele termina assim Assim Permanecem agora 3 A fé A esperança E o amor O amor Porém É o amor É o maior deles O maior deles é o amor O Espírito Santo vai derramar Uma unção de amor nesse lugar Talvez durante esse Pequeno sermão Que não pretende ser um sermão enfático Nem emocional Mas pretende ser um sermão de alerta Que o Espírito Santo colocou no meu coração E que serviu muito pra mim E tem servido Talvez você tenha identificado Que você precisa abrir seu coração nesse momento Talvez você tenha identificado a situação Meu Deus Como realmente eu estou relevando a segundo plano Um mandamento tão importante Alguns já lá no começo falaram Puxa, então eu estou pecando Porque eu não estou amando Eu estou lutando Eu estou lutando pra ser perseverante Eu estou lutando pra ser Uma pessoa Boa Mas eu não estou amando Então eu estou pecando Talvez você esteja pensando Sabe naquela situação Eu estou lutando com aquela pessoa Eu estou brigando 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 Mas eu não estou amando Talvez você esteja Vivendo sozinho No seu quarto Na sua casa Cuidando só dos teus interesses Talvez você esqueceu Que como cristão A tua logomarca O teu destino A tua identidade É amar E essa noite Eu quero convidar você A aproveitar a unção Do Espírito Santo Que está sobre esse lugar E receber nele Uma dose dobrada Da unção de amor Que vem Do coração do Pai E vai descer Como rios de água viva Nesse lugar Vai descer Já não quero ser igual Hoje eu vivo Só pra ti Me prepara Pra ti Boa Senhor Cristo Vem me lapidar Eu preciso Mais de ti Vem encher-me Como teu Espírito Já não quero ser igual Hoje eu vivo Só pra ti Me prepara Pra ti Boa Senhor Cristo Vem me lapidar Eu preciso Pai Perdi Vem encher-me Como teu Espírito Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus É amor Deus Essa noite Quer fazer uma obra linda Eu não vou convidar você Pra você vir pra frente Mas você pode vir Se você quiser Confessar pra ele Deus Eu preciso amar mais Eu preciso amar mais Eu preciso repartir mais A minha vida Eu estou vivendo dentro de um Como se fosse um caramujo Sabe aqueles que se encolhem dentro do caramujo Cuidam só de suas coisas Só das suas coisas E não conseguem olhar pro lado Pra direita ou pra esquerda Espírito Santo Nós invocamos a tua graça Essa noite Pra que o Senhor derrame Nesse lugar O Senhor derrame Derrame Deus Derrame Amor Amor incondicional Amor ágape Amor Sobrenatural Amor Sobrenatural Amor Amor Já não quero ser igual Hoje eu vivo só pra ti Me prepara pra ti Encontra o Senhor Cristo vem milagre Eu preciso mais de ti Vem encher-me com o teu Espírito Amor Já não quero ser igual Hoje eu vivo só pra ti Me prepara pra ti Encontra o Senhor Cristo vem milagre Eu preciso mais de ti Vem encher-me com o teu Espírito Vamos quebrar a nossa religiosidade Irmão, sente aí, faz favor Deixa a luz como está, faz favor Pode sentar aí Ao sentar, feche seus olhos Só toca os instrumentos Não canta nada Isso Pode pagar aqui também Isso Feche seus olhos A gente para muito pouco pra escutar Deus E eu quero que você escute Deus O Espírito Santo vai falar contigo Ele vai dizer pra você Se você tem sido Um exemplo de amor Um cristão Que carrega a bandeira do amor O Espírito Santo vai falar Nesse momento contigo Ele vai mostrar pra você As áreas que você precisa crescer No amor Reflita e pense Deixa Ele falar contigo Sim, Espírito Santo É agora que nós precisamos da tua misericórdia Visita cada vida nesse lugar É a tua sobrenaturalidade É o teu agir É o teu manifestar em cada vida Visita Visita, Espírito Visita Oh Itabarachana Barabá Rokosotoroshono Barabá Serevita Rokosotoroshono Barabá Espírito Santo Devamá O Espírito Santo está mostrando alguns aqui Que tem brigado com seus familiares Que a partir de hoje precisa mudar o raciocínio E precisa começar a amar O Espírito está mostrando aqui Pessoas que estão lutando com suas próprias forças E esqueceram de amar E estão num desastre de relacionamento familiar Ele está dizendo que vai remendar tudo Quem sabe você vai sair do culto essa noite E vai procurar pessoas para abraçar Quem sabe amanhã durante o dia Você vai encontrar pessoas que você precisa abraçar Quem sabe você vai começar a participar ativamente das realizações do ministério Porque você decidiu amar O que é que o Espírito Santo está falando aí no seu coração Qual foi o propósito que você fez De amar incondicional Quando você estava mal E agora você esqueceu Quem sabe você tenha hostilizado pessoas Porque você foi machucado Você foi machucada Você foi ferido Você foi ferida E agora Você pensa que a receita é hostilizar É falar algo É gritar É repreender Quem sabe você está fazendo isso com seus filhos E o Espírito Santo vem aqui e diz Ame Só ame Só ame Só ame Quem sabe você foi enganado Você foi logrado E você quer vingar E o Espírito Santo está dizendo Ame seus inimigos Ame Ame Sirva-os Sirva seus inimigos Pense aí Quem sabe você foi Xingada por seu marido Por sua esposa Que não está lhe entendendo E você decidiu revidar E agora você descobre Que o princípio de cristão É amar Amar incondicional Com amor ágape Fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor Eis-me aqui Fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor Eis-me aqui Fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor Eis-me aqui Fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Declama um são de amor Nesse lugar Que nós possamos ser cheios daqui Cheios 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 do teu amor Eis-me aqui Senhor Eu fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor Eis-me aqui Eu fui criado para o teu louvor Manifestar o teu louvor Eis-me aqui Eis-me aqui E tenho uma fé capaz de mover montanhas Não adianta nada Se não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres Presta atenção nisso Ainda que eu dê aos pobres Tudo que possuo E entregue o meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me valerá O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não é egoísta Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor Não se alega com a injustiça Mas se alega com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Tudo suporta Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte Amém